Fala pessoal, sou o Marcão, para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Pessoal, eu gostaria, eu faço muita questão de relembrar vocês aqui sobre um pronunciamento em que Michel Temer fez há mais ou menos um ano atrás. Mas, em meados do final do mês de setembro de 2016, ele fez um pronunciamento, você que acompanha o canal aqui desde esse tempo, deve se lembrar disso, em que ele prometeu guerra às redes sociais. Então, para você que anda ligado aí na nova ordem mundial, nos iluminatis, no domínio do anticristo para com o mundo, você sabe que esse tempo está chegando. Então, para você que acompanha, você sabe que isso não é novidade. Agora, pessoal, as coisas estão, parece que as coisas estão se encaixando. Porque, nos anos anteriores, a mídia brasileira, você que tem o seu canal no YouTube, você que abriu o seu site, você que abriu o seu blog, você tem, pelo menos até tinha, uma certa liberdade para você falar o que você pensa. Claro que sem ofensas, sem prejudicar a imagem das pessoas de modo ofensivo, com palavrão, esse tipo de coisa. Mas, nos anos anteriores, nós sempre tivemos essa liberdade de expressão, de pensarmos, de mostrar, de falar o que nós pensamos a respeito, principalmente dos políticos. E não é mentira, vocês sabem que na política brasileira tem muito bandido e, atualmente, e vocês devem se recordar disso, eu falei e muita gente veio aqui me chamar de petista, veio me chamar de esquerdista, quando eu comecei a falar do Michel Temer, que ele estava praticando um golpe contra a população brasileira. Que isso se tratava de uma conspiração, sim, da parte das pessoas que o rodeiam. Faz parte de uma conspiração, sim, da qual ele é membro de uma sociedade secreta, inclusive com os americanos. E, agora, as coisas vêm mostrando para a gente, essas coisas vêm acontecendo exatamente da mesma forma como eu falei para vocês que ia acontecer há um ano atrás. Então, quando eu comecei a falar do Michel Temer, que ele estava dando um golpe na população brasileira e, hoje, olha só o resultado. Como é que vocês observam, como é que a população brasileira classifica o mandato presidencial do Michel Temer como horrível? Esse cara não fez nada, todos os membros que estão junto ali com o governo do Michel Temer e todos os seus aliados dos seus estados e municípios não realizaram nada com o povo brasileiro, pelo contrário, criaram uma desculpa e eu falei aqui há um ano atrás que isso, sim, era uma desculpa de jogar tudo nas costas do PT e foi exatamente por isso que vieram aqui me chamar de esquerda, de esquerdista, de comunista. Mas, quando a gente quer transmitir a verdade para vocês, a gente tem que dar a cara tapa, mesmo que demore um ano, dois anos, porque você sabe o que vai acontecer. É só uma questão de tempo. Então, olha só essa notícia, você já deve ter visto essa notícia na televisão, mas eu já venho dizendo isso há mais de um ano. O que eles estão tentando fazer, esse deputado, que eu vou mostrar aqui para vocês, o deputado federal Áureo, que foi lá, votou a favor da... Que votou para que ele não fosse investigado com os possíveis crimes de lavagem de dinheiro, enfim. Nós vimos aí, há pouco tempo atrás, que esses deputados votaram para que ele não fosse investigado. E esse deputado que está fazendo essa emenda para que proíba sites, que proíba redes sociais, que proíba você de colocar na sua rede social, no seu site, aquilo que você pensa a respeito deles, porque não é a respeito de qualquer político, não é a respeito dos políticos que eles estão atacando agora. Não, isso se trata dessa turminha que está envolvida com Michel Temer. Porque eles estão tentando, e eu já sabia disso, é, por causa desse vídeo aqui, dessa declaração, né, nessa declaração, ele falou que ia, é... Ele declarou guerra às redes sociais. E agora nós estamos vendo o resultado. Uma emenda, inclusive, eles estão ferindo, eles estão passando por cima da Constituição, certo? Eles não estão ligando, porque é um direito nosso, está na Constituição, você ter a liberdade de expressão. Então, você é livre para falar a respeito de determinado político, certo? Pensar, expressar o que você pensa a respeito desses políticos, inclusive mostrar alguma coisa, desde que você saiba que seja verdade, a respeito desses caras. Agora, a pergunta que você deve fazer, eu já sei disso, né, e é claro que eles estão fazendo isso, e eu espero que vocês entendam a respeito disso, eles estão protegendo, provavelmente, os crimes que eles cometeram e continuam a cometer. Porque se você não tem nada, se você não deve nada para a justiça, o que você quer esconder? Nada. Se você não deve nada, por que você quer criar leis que você proíba, né, e que até, é... Que não tem uma determinação judicial para isso, qualquer grupinho ligado a essa... Essa cambada de políticos que estão aí defendendo o Michel Temer, qualquer grupinho que seja financiado por eles, podem com essa emenda, que você está vendo aqui, podem com essa emenda, fechar um site, denunciar ao provedor, e o provedor vai ter que fechar o site ou retirar aquela... Aquela matéria, aquela reportagem que está no site, no blog, na sua rede social e até nos canais do YouTube. O YouTube é uma rede social. Para que você não saiba, você que acompanha vários canais aqui no YouTube, o YouTube é uma rede social. Então, pessoal, o que está em jogo aqui é uma coisa muito séria, que eu já venho alertando a vocês que isso iria acontecer com as próprias palavras do Michel Temer. Uma ditadura, uma censura, eles estão tentando censurar. Tudo bem que vamos ser sinceros uns com os outros, né? Eu vou ser o máximo honesto possível aqui. Do jeito que a população anda, que não está reclamando por nada, não está tendo forças para nada, ou não quer ter forças para reclamar de nada, não está indo para as ruas para fazer porcaria nenhuma, parece que está gostando de tudo isso que está acontecendo. E eu vou falar uma coisa para vocês. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês que o ano que vem a coisa não vai ficar boa. Você está achando que está bom? Você está tendo esperança que o ano que vem vai ficar bom? Pois bem, o ano que vem vai ser pior. Então, pessoal, o que esses caras estão fazendo já foi pronunciado há um ano atrás. E o que eles estão tentando fazer, na minha opinião, estão tentando proibir as pessoas, censurar as pessoas, censurar as verdades que provavelmente vão aparecer justamente em período eleitoral. E é justamente sobre isso que eles não querem que você fique sabendo. porque é justamente desse grupinho que está aí, que envolve também a maçonaria, Michel Temer é maçom, a maioria da bancada do PSDB é da maçonaria, a maioria da bancada do PMDB é da maçonaria, a maioria da bancada do Democratas é da maçonaria. aí eu pergunto pra vocês, o que que é a maçonaria que está sendo representada por esse tanto de políticos lá no Congresso e por esse todo o Brasil, o que que eles estão fazendo para com o povo brasileiro? Hã? nada. Eles não estão fazendo nada. Pelo contrário, você pode ver muito bem o que que eles estão fazendo com o povo brasileiro. Querendo escravizar o povo brasileiro. Dizendo que não tem dinheiro, basta você olhar lá no impostômetro, e eu tenho certeza, você pode confirmar lá no final do ano, que o impostômetro nós vamos bater e muito a casa dos 2 trilhões de reais só na arrecadação de impostos. E eles continuam falando que não tem dinheiro. Esses caras estão nadando em dinheiro, tirando recursos da educação, tirando recursos de saúde, não comprando medicamentos para hospitais públicos, professores estão ficando doentes, não existem substituto para professores, a educação está uma porcaria. Eu falo isso porque eu tenho prova viva disso em casa, meu filho já está dois meses sem a professora dele, não tem substituto. O substituto que a prefeitura coloca não é suficiente porque a maioria dos professores estão ficando doentes. Tudo isso que está sendo praticado na nossa sociedade, está por detrás, tem como uma coisa, uma intenção oculta por trás disso, que é a maçonaria, pessoal. Tudo o que está acontecendo aí no Congresso, tudo o que está sendo planejado, essa porcaria dessa emenda aqui, que esse deputado está tentando colocar, porque é aquele negócio. Ele não está tentando colocar. Você já deve ter ouvido falar daquela história, se colar, colou. É isso que eles estão fazendo. E como eu vinha dizendo, do jeito que a sociedade anda, parece que não há nem necessidade de implementar uma lei dessa, porque parece, ao meu ver, que a sociedade brasileira está aceitando o que o Congresso e essa cambada de corruptos estão fazendo aí, e ainda tentando colocar uma lei para se proteger ainda mais, para se blindar ainda mais, que você não pode falar, se essa lei for sancionada pelo Michel Temer, você não vai poder tocar mais nesses caras. Esses caras já são blindados e vão ficar sendo considerados como deuses. Se você abrir a boca, será considerado uma blasfêmia e você será condenado por esses caras. Ou seja, isso é uma censura, isso já foi declarada há mais de um ano atrás e você ainda está caindo na conversinha, principalmente de alguns youtubers, que você é um esquerdista, que você é um esquerdopata, que você é um petralha, quando é que vocês vão parar de cair nessa conversa e tomar atitude e ter uma determinada reação para com tudo o que está acontecendo? Olha só o que esses grupinhos fizeram, principalmente a Joyce Hasselman, principalmente o Nando Moura, que no início defendeu o Michel Temer. Não, nós temos que dar uma chance, eu lembro muito bem disso e tem um vídeo dele, você pode procurar, que não, nós temos que dar uma chance, porque ele está num navio à deriva e nós precisamos dar uma chance para ele. Quer dizer, se o Michel Temer fez um acordo político junto com o PT e a intenção desses caras era acabar com a corrupção, o que esses caras estão fazendo agora tentando se blindar? O que eles estão escondendo, tentando esconder, criando emendas como essa para que você não possa publicar nada a respeito deles? Você não pode publicar nada a respeito do PMDB, nada a respeito do PSDB, principalmente agora, nas próximas eleições de 2018. ou seja, tem muita gente de rabo preso e eles não querem que a maioria da população conheçam a verdade. E você sabe por que que o Michel Temer declarou isso há um ano atrás? Porque ele sabe que a internet tem um peso muito forte na sociedade brasileira, muito mais do que a mídia aberta. Essa é a grande verdade. A mídia aberta, ela não vai mostrar todas as verdades a respeito dos políticos que você precisa conhecer para que você vote nele. Mas na internet, você tem YouTube, você tem Facebook, você tem uma liberdade, olha só a palavra, liberdade de pesquisar a respeito de qualquer político. E é justamente sobre essa liberdade que eles querem criar uma lei para proibir, para denunciar pessoas que falarão a respeito desses grupinhos. Pessoal, eu quero fazer uma denúncia aqui, só que infelizmente eu não posso dar os nomes, mas existem grupinhos, existem alguns grupos, existem pessoas que estão influenciando desde quando começou esse negócio de impeachment. E isso, eu venho falando que isso já é um golpe premeditado contra a sociedade brasileira e está aí na cara. Você pode ver que estão tentando censurar uma parte ou, quem sabe, até de forma total, porque no começo é assim, começa devagar, não, é discreto, não, você vai fazer isso, aí vai, agora que está com essa reforma política, não, Michel Temer só vai sancionar algumas coisas, vai vetar isso, mas, ele pode sancionar essa lei, ou seja, ele pode aprovar essa emenda que vai provocar uma censura sem ordem, olha só que absurdo, pessoal, sem ordem judicial, ou seja, você está no meu canal, você está vendo esse vídeo que fala exatamente sobre a corrupção do PMDB e do PSTB junto com o Democratas, né, e tem mais muita gente no meio que vocês sabem, só que os caras estão criando leis para se blindar, aí, o que vai acontecer mediante essa lei se for sancionada, esse grupinho que eu estou tentando mostrar para vocês, eles são financiados pelo PMDB, do Michel Temer, pelo PSTB, do Aécio Neves, pelo Democrata e tantos outros partidos para denunciar o teu Facebook, para denunciar o YouTube e para denunciar sites que estão tentando expor a verdade a respeito deles, e aí, a minha revolta não é por causa deles, a minha revolta maior é por conta das pessoas que ficam esperando, principalmente a Rede Globo, né, chamar as pessoas para irem às ruas e fazer alguma coisa, a minha grande revolta é com a maioria da população que não enxerga isso espontaneamente, essa é a minha grande revolta, e ainda quando você tenta expor o que está acontecendo, né, e graças a Deus muita gente tirou essa ideologia que foi pregada na sua cidade que você é um esquerdopata, quer dizer, você não podia falar a respeito do Michel Temer que você era um esquerdopata, ou seja, já era identificável que existiam haters financiados por esses grupos políticos, por esses políticos para te induzir, né, colocar dentro da sua cabeça, criar um medo dentro de você e criou em muitas pessoas que você não podia falar nada porque eles iam te rotular como um esquerdista, porque você não pode falar a respeito do Michel Temer, né, e quando foram para as ruas e quando muita gente foi para a rua protestar contra o Michel Temer, o que que esses grupinhos fizeram? Ó, tá vendo? Olha lá, são os esquerdopatas, os que comem pão com mortadela, e aí, o que que você está achando do Brasil agora? você está numa boa? Compara, faz uma comparação há cinco, seis anos atrás, tá tudo bem para você? Beleza, se está tudo bem para você, continua assim, continue comendo esse pão que esses diabos amassaram e te deram e você está confiante que tudo vai se resolver no ano que vem, é só conversa, pessoal, já se passaram meses, já se, já passou um ano e as coisas continuam a piorar, quer um exemplo maior disso? Olha para o Rio de Janeiro, olha lá para o Nordeste e as coisas aqui em São Paulo estão começando a piorar, né, e em questão de prefeito, nem se fala, Dória, né, Dória nem comenta, porque é o cara mais fanfarrão, prefeito mais fanfarrão que a prefeitura de São Paulo já teve nesse banco, eu nunca vi um cara, eu nunca vi um cara que ele fala que ele é gestor, eu já fui gestor, eu posso falar porque eu já fui gestor, né, então é assim, quando um gestor novo quer se dar bem, o que ele faz? Exatamente o que o Dória está fazendo, paga de bonitinho, paga de social, paga de humilde, vai na padaria, tomar um pingado, vai no andar de ônibus, vai para o seu trabalho, uma vez na vida, vai para o trabalho de ônibus para mostrar que é humilde, fala que não ganha salário da prefeitura, mas eu nunca vi um registro dele lá, de algum, de alguma empresa registrada na sua carteira, eu fui lá, deu uma carteirada no Lula, né, falando que ele tinha a carteira de trabalho, mas eu só vi a foto na carteira dele, e não que eu esteja defendendo o Lula aqui, mas, já que ele mostrou a carteira de trabalho, ele só mostrou a fotografia dele, ele não mostrou nenhum registro lá, de que ele já foi empregado, que ele já foi registrado, né, e outra, é um cara, que fala que é gestor, mas fica gerindo, supostamente, o município, de São Paulo, pelo WhatsApp, pagando de momoço, dando aquele sorriso de Coringa, porque é exatamente isso que ele é, o Coringa, um Coringa comunista, que está atraindo juntamente com o PMDB, juntamente com o PMDB do Michel Temer, e todos os capangas que estão ali, o protegendo, eu falo protegendo, porque essa lei, essa emenda, criada por esse deputado, é justamente para proteger bandidos, então, se vocês não tem nada, se vocês não devem nada para a justiça, se vocês não devem nada para o povo brasileiro, porque vocês estão querendo censurar, estão querendo censurar, redes sociais, estão querendo censurar sites, estão querendo censurar a verdade, mentira, a gente sabe que sempre houve mentira, principalmente na televisão, onde jogam muito mais mentiras do que na internet, horário político, as propagandas que colocam aí, inclusive com o nosso dinheiro, o nosso dinheiro, outra coisa, que me revolta, e deve revoltar você também, é o dinheiro, o nosso dinheiro, que é destinado, e não é pouco, é milhões e milhões, que é destinado para a propaganda eleitoral gratuita, gente, isso deve ser cortado, isso não deve ser, não deve existir, nunca mais, não deve existir, é, propaganda, para fazer politicagem, para mostrar a político, o que o cara vai lá fazer, e o que ele, o que ele fala que vai fazer na televisão, tudo mentira, eu acho o seguinte, tudo que ele fala, tudo que esses caras falam, seja para prefeito, para governador, inclusive para presidente, se o cara falar que vai fazer tal coisa, isso deveria ser registrado em cartório, se ele não cumprir o que ele falar, em horário partidário, que é gratuito, gratuito uma ova, tudo que ele prometeu ali, naquele comercial político, se ele não cumprir, se ele for eleito, e não cumprir com o que ele falou, ele deve ser preso, isso deve ser registrado, tudo que ele falar em propaganda, deve ser registrado, se ele não cumprir, deve ser preso, deve ser processado, porque as pessoas acreditam, infelizmente, nas coisas que esses safados falam, e falam somente para ganhar votos, não estão nem aí, com o povo brasileiro, só estão lá para roubar o povo brasileiro, e é justamente do povo brasileiro, que eles estão com medo, porque justamente aqui na internet, onde a verdade, está começando a florescer, já faz alguns anos, e é justamente sobre essa verdade, que eles têm medo, porque a verdade, quando a gente mostra aqui, ela vai espalhando, aos poucos, mas ela vai espalhando, isso não pode morrer, você não pode permitir, que isso aconteça, então, tomem cuidado, tomem cuidado, porque estão tentando, censurar, de vez, a internet, tá, essa informação aqui, não é mentira não, emenda da reforma política, permite censura, sem ordem judicial, trecho, contraria, o que estabelece, o marco civil da internet, em relação, a remoção, de conteúdo, de rede, e tem outra aqui, tá pessoal, também está na rede globo, Temer, só que aqui está, que ele vetará, isso não posso dizer, que é verdade, se vai, se ele vai vetar, ou não, ele pode sancionar, mas, com as medidas, que sejam relevantes, para o que eles querem fazer, ou seja, censura, censura, para que ninguém, fale a verdade, a respeito deles, quer dizer, olha só que contradição, no governo anterior, esses camaradas, aí, tinham a liberdade, para fazer o que quer, o que queriam, né, inclusive, para implementar, um golpe, contra o povo, contra o cidadão brasileiro, agora, que esses camaradas, corruptos, estão no poder, olha só, como eles, invertem, a situação, descaradamente, e ainda, criam, grupinhos, nas internets, para colocar, no ego, das pessoas, que elas são, esquerdistas, que elas estão erradas, que elas, tenham pensamento, de petralha, já pensaram, já raciocinaram nisso, então, não tenha medo, meus irmãos, não, tenha medo, de colocar para fora, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, beleza, um forte abraço, fica com Deus, e fiquem espertos, muito espertos, com o que esse governo, vai aprontar, para o ano que vem, coisa boa, não vem, um grande abraço, e fiquem com Deus, e fiquem com Deus, be.